E aí galera, eu sou o Rafael, sou o proprietário do Fusca 1981-2200 e hoje eu vou contar um pouquinho da história dele aqui no canal do Marco Botelho. Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Toda sexta-feira é dia de gravação aqui no canal do Marco Botelho e hoje não está sendo diferente. A gente está aqui com o meu mano, Rafa, estamos ensaiando. Todos os caras que passam por aqui, eu sempre faço, eu fico namorando com os caras para gravar os carros. Faz os três meses aí, né? E aí estava chavecando o Rafa aqui, vamos gravar, vamos gravar o cara, vamos, vamos, mas eu tenho que fazer isso, tenho que trocar aquilo, tenho que fazer isso, está faltando investir uma peça. Deixa eu acabar, deixa eu acabar o carro, agora a gente vai mostrar. Terminou, né mano? Agora acabou, agora já era. Certeza. Agora já era. Amei. Depois eu vou falar só um detalhezinho que eu quero colocar. Não termina nunca. É uma coisa que durante o vídeo eu ia falar. É isso aí. Então o Rafa está aqui, o Rafa já é inscrito no nosso canal também, o cara acompanha muito nossos vídeos e eu tenho o privilégio de estar com ele aqui porque ele é um cara assíduo no canal e ele fez um projeto, mano. que é literalmente um projeto que eu curto bastante, né? Todo mundo sabe que eu gosto de performance, gosto de um German e o carro do cara está muito bem feito e os detalhes que foi aplicado nesse carro, tanto no motor, tanto na interna, eu acho que é um projeto muito bem elaborado. E essa é a palavra, foi feita no carinho. Feito no carinho. Cara, primeiramente, Rafa, te agradecer pelo timing que a gente está aqui. E eu gostaria que você se apresentasse um pouco, apresentasse quem é o Rafa para a galera. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu contexto do carro, como o carro antigo entrou na sua vida. Porque você não, até eu estava brincando, né? Eu sou um cara novo, não é nem para eu ter uma parada dessa, mas é para você ter. Mas, na verdade, eu também quero entender, eu queria passar para a galera que assiste, um pouco do porquê que você foi infectado pelo carro antigo, né, amor? Bacana, bacana. Bom, eu sou o Rafael, tenho 27 anos e eu comecei a cena do carro antigo com o meu pai, que é apaixonado em Brasília. Teve duas, uma ele pegou zero, a outra ele pegou ousada e aí, quando eu cresci, cresci dentro da Brasília. Foi meu carro até acho que os 10 anos de idade, tipo, que a gente não tinha outro carro e depois eu pegou um Gol Quadrado. Eu sempre fiquei nesse mundinho aí de clássicos, digamos, né? E aí esse carro está na minha família, fazem uns 35 anos, é mais velho que eu. Quanto você tem, rapaz? Eu tenho 27. 27 anos. Era da minha avó, aí passou para um tio, passou para outro tio, passou para outro tio e foi indo, 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 indo. E quando eu fiz 18, eu queria aquele negócio do Opala, sempre curti carrão. Legal. Queria o negócio do Opala e aí minha avó apareceu com o Fusca e falou, ó filho, não tenho Opala para te dar, mas eu tenho o Fusca. Você quer pegar o Fusca da avó e cuidar? Era da sua avó? Era da minha avó. Puta, que legal. E aí estava parado e ia apodrecer, ela me deu o Fusca e falou, ó, a única coisa que eu quero que você faça é cuida. Cuida dele. E aí eu cuidei. Aí eu restaurei ele inteiro agora, acabei de restaurar. Que ano que é, Rafa? 71 esse Fusca, Marcão. Olha o carro do cara, olha o capricho nos detalhes. Calçada nas Fucs. Ah, Marcão, Fucs é tradicional. É a roda que cai bem no Fusca. O Rafa vai falar sobre ela também, porque que ele colocou esse modelo de roda. Mas está calçada nas Fucs 16 aí, aquele modelinho que o Taqueda lançou no mercado. Aquele tão sonhado. Eu sou apaixonado pela frente olho de boi. É o mais bonito também. É um dos mais, não desmerecendo os outros, eu tenho um ócrezinho cara reta, mas o olho de boi é um charme, né, cara? É um charme tremendo. A carinha de chorão. É, a carinha de chorão, parece que está pedindo para andar de trás, né, mano? Eu acho legal pra caramba. Então o carro na parte externa, tem bastante detalhes que o Rafa vai falar pra gente, mas realmente o segredo do carro está aqui, ó. Dentro desse motorzão, que é logo mais, nós vamos falar pra vocês também, que foi muito bem feito, no capricho. E que eu tenho certeza que a galera que curte performance vai gostar muito desse carro, mano. Boa. Muito de verdade. Bom, Rafa, como esse carro, como que foi a doação pra vocês? Sua avó falou, toma. Mas como ele chegou, velho? Cara, ele chegou triste. Chegou triste. Ele era, como a gente comentando aqui nos bastidores, ele era vermelho Montana. E aí, meu tio pintou ele de branco, mas aquele branco branco mesmo, dos 80 e pouquinhos. Branco geada. Branco geada. E aí, chegou pra mim nesse estado, não tinha nem freio, pra você ter ideia, quando eu peguei ele. Tinha nada. Tava acabado. Aí, a primeira coisa que eu peguei ele, meu pai é mecânico, ele é mecânico de caminhão. E aí, eu encostei na oficina do meu pai e falei, pai, vamos dar um talento na mecânica dele. E por incrível que pareça, meu pai tinha feito o motor dele logo que a minha avó pegou. Legal. Então, ele tinha 1.500 originalzinho, já tinha o câmbio da SP2. Já veio com o câmbio? Já veio com o câmbio da SP2, meu tio tinha colocado. Uma dor de cabeça a menos pra quem gosta de performance. Você já veio, já economizou. Aquela terceira que não tem fim. Que não tem fim, é. E aí, ele chegou dessa forma pra mim. Encostamos na oficina, demos um talento e eu comecei a andar. Tá. 18, 19 anos ali e moendo o Fusca. Eu tô, acho que faz 7, 8 anos com esse Fusca. É, andando assim. Boa. E comecei a moer ele, andar pro dia a dia e tal. Aí, ele ficou um pouco... Sem dó mesmo? Sem dó. Sem dó. Era meu carro, meu primeiro carro. Tá. Meu primeiro carro é esse aqui. Hoje, eu tenho mais outro Fusca. Nunca para nenhum só, né, velho? Não, não. Tem um Fusquinha 71 também. Legal. Azul diamante. E ele veio assim pra mim e hoje virou isso. Aí, eu comecei a reformar e vai naquela, entra no Mercado Livre, compra uma pecinha, compra outra. Por onde você começou, Rafa? Óbvio, você já fez a restauração. Você falou que era vermelho. Fez até chegar nessa cor que hoje passa a ser branco-lótus. Bom, enfim. Terminou a restauração do carro que eu acho que é o mais problemático, né? Assim, eu falo que é problemático por quê? Não sei se você vai... É dor de cabeça. Não, assim, existe essa dor de cabeça, mas a restauração é sempre uma incógnita. Sim. Você não sabe o que vai acontecer. É, você começou a tirar... Você tira vidro, começa a aparecer mais coisa e no final o que era pra ser quatro pau vira 10, 15, 20, enfim. Sem limite. É. Vai embora. Então, fez a funeca do carro e... Quanto tempo demorou pra fazer isso tudo? Demorei um ano. Um ano? É. Razoavelmente rápido. Relativamente rápido, né? Pelo que você tá... Tinha muito podre, essas coisas, não. Eu tive que trocar o assoalho, todos os assoalhos e caixa de ar e caixa de roda, de... Pé de coluna. Pé de coluna. Pé de coluna. É. Bom, eu acho que é o clássico do Fusca. O ponto, os pontos que mais deterioram. É, é o clássico do Fusca. Legal. Terminou essa restauração de um ano, por onde você começou a fazer as customizações do carro, cara? Cara, eu comecei lá atrás, a primeira coisa que eu coloquei, se vocês verem, tem umas fotos na internet já desse carro, eu tava andando com o BBS 17. É verdade, verdade. A primeira coisa que eu coloquei no Fusca, lá quando eu peguei ele, foram as BBSs. Na época, eu tava falando, uma história engraçada, que eu tava fazendo iniciação científica na faculdade, e eu ganhei bolsa. O dinheiro da iniciação científica foi todo pras rodas. Já começou aí, já. Caramba. Na época já era uma baita grana, eu fui lá e pau na roda. Tome nas rodas. Tome nas rodas. E aí, agora eu comecei, tinha um ponto crítico que em Fusca também dá muito ali atrás, que é aquele garfo, né? Do... O garfo que segura o câmbio ali. Ah, o chifrão. Isso. A gente chama de chifrão. Isso, chifrão. Ele tava torto. Tá. Eu comecei por ali a restauração. Legal. Aí, então, literalmente foi por ali, porque o meu motor tava... Arriado, tal. Arriado com a penga, eu comecei por lá. E aí, depois, eu parei, andei dois meses com ele, e aí eu encostei, larguei na lata. E fui fazendo tudo. Fiz do zero. É, fiz do zero. Fiz do zero. Fiz do zero. Fiz do zero. Cara, eu comecei a olhar essa roda, eu comecei a apaixonar nela, eu não sabia se casava, se não casava, aí surgiu o Rafa lá que pegou umas cromadas, aí deu negócio, aí eu falei, ah, vamos pô, isso daí, vamos ver o que que fica, se eu enjoar eu volto. E aí, o que que você achou? Ah, eu achei que ficou... Ah, fechou o projeto, né, velho? Não, acabou, acabou. Fux é animal. Acabou. Qual que é a configuração dessas rodas aí? Ela é aro 16, Marcão, tá com 18555, 16 na dianteira. 18555 na dianteira aí. E 19555 na traseira. É, essas rodas aqui, a medida de pneu, se você ver todos os carros que passam de Fux 16, não vai dar muita variada de pneu, porque a medida de pneu 16 é uma medida de ingrata. É difícil de achar. Quando você acha, também é o olho da cara. Exatamente, é caro e o que mais fica legal nos Fuscas de 16 são essas medidas, 195555 na traseira, ou um 205, ou um 205, tem ó, eu já usei um 16545, mas fica muito estrecha, as bordas pegam no chão. Tem um 18555 que eu tô usando no ocre agora, tem um 9545, mas não sai muito disso também. Não, é padrãozinho. É padrão... Ainda bem que eu tenho o motorzão aqui atrás, eu não posso andar com pneu fininho ou pneu muito baixo, senão... Exatamente, até por questão de estabilidade. Sim. Suspensão, o que você fez nele, cara? Suspensão, eu tenho facão regulável na traseira, Marcão, e tenho duas catracas suei na dianteira. E manga... Manga deslocada. Manga deslocada também. Tem algum tipo de encurtamento, Rafa? Tem 3 centímetros de cada lado, Marcão, encurtado. 3 centímetros de cada lado. 3 centímetros de cada lado. Só que é o seguinte, essas rodas aqui, a roda Tala 7, e ela nem parece que foi encurtada muito, ó. Se você olhar aqui, parece que tem 1 centímetro de encurtamento. É bem pouquinho. Mas o legal é justamente para não ter esse... Não ter que rebater para a lama. Rebater para a lama, não raspar. Não raspar. É mais conforto, né? Para dar conforto. E a galera pergunta, pega? O que você pode falar? Fala para mim. Sempre pega. Não vou falar que não pega, ainda mais tipo São Paulo, ou no interior mesmo, que eu ando lá no interior. Eu moro no interior agora, por causa da pandemia. Tá. Vai pegar sempre, mas cara... Mas pega onde, Rafa? Pega em lombada, pega... Pega o carro. Pega o carro, não é rosa. Pega o pneu, não. Pneu não pega de jeito nenhum. Pneu não pega nada. A altura está boa. Essa é a altura que você decidiu, vai ficar? Eu preciso baixar, levantar ou não? Não vou baixar mais nada. Está perfeito. Para quem tem motorzão, é ideal, né? Eu acho que sim, porque senão você começa... Vocês vão ver depois ali, o escapamento é um pouquinho mais baixo. Exatamente. Você começa a raspar em todo lugar. Para mim, essa altura é a perfeita. Quem fez a suspensão para você, cara? A suspensão eu fiz lá no interior. Tá. Lá numa casa que eu gosto de mexer lá. E colocar, adaptar catraca, essas coisas. Foi o Mula lá do interior também, que faz gaiola, faz essas coisas assim. Então o cara... O cara manja muito. Gosta de fuçar. Então eu falei, o Mula, comprei catraca. Já colocou ele? Não, nunca coloquei. Então vou ver vídeo no YouTube e vou colocar. E o cara fez. Caramba! Foi, fez sem saber. É. Puta, ficou top, mano. O que você pode falar de andar? Ficou top? Ficou bom comportamento? Para mim é perfeito. Legal. Aquela cambagemzinha um pouquinho negativa na dianteira. Para dar uma estabilidade a mais. Muito legal. Que é o segredo, viu gente? Exatamente. Vou falar aqui, segredo, para quem quer andar sem passarinhar o carro, dá um grauzinho negativo na dianteira, um e meio ali já. Fica ótimo. Resolve, resolve, resolve. O carro também tem aqui, ó, os estribos da Amp. Esses são Amp original mesmo, eu estou dos Estados Unidos, é. Que é um, o estribo da Amp é aquele estribo que ele é totalmente flat, né? Ó, totalmente reto. Os estribos, para quem conhece aqui do Fusco, ele é meio abauladinho e tem o, esse é todo de metal pintado, os nossos aqui, ele tem uma capa de plástico, de borracha em cima. Que ferruja vai pipocando. Que ferruja por baixo de pipoca e tal. E aí você vai ter que sempre estar comprando. E esse da Amp, o Rafa colocou e compôs aí a, fechou aqui, né? A, a, a externa do carro, que ficou bem bacana. O carrinho tem também alguns outros detalhezinhos externos, como o batente de para-choque da Belfex, que é bem bacana, é bom pra caramba, tem o NoWalker, tem os defletores laterais da Amp, enfim. Cara, posso falar que ele está num visual bem menos é mais, né? Não tem muita coisa. Sim, sim, é o que eu queria. Eu até sempre falo, eu até, os caras brincam comigo, tá? Eu tinha muito, os haters acabam, os caras falam assim, nossa, como é que você fala que um visual desse é menos é mais com um monte de coisa? Assim, pensa, o visual menos é mais que a gente está falando... É manter o original do Fusca. É manter a originalidade o máximo com uma roda e suspensão. Ah, mas você vai falar, não, mas tem estribo, tem um monte de coisa, mas está dentro de um padrão de original, não é uma coisa muito visível. Por isso que eu até falo pro cara, ele está no padrão menos é mais, porque o que você está olhando é como se não tivesse nem muita customização, mas a gente sabe que tem muita coisa. Quem não conhece Fusca, bate o olho e fala assim, caraca, é um Fusca. É um Fusca. E que Fusca bem feito, tipo... Exatamente, agora a gente que conhece vê um estribinho, vê um sacacalota da Amp, vê um monte de outras coisas. Já vê que aqui os frisoszinhos aqui são de nox também, não é aquele ferrinho. É friso de nox. Então, quem conhece sabe que tem muita coisa impregnada há muito tempo, muita grana impregnada que faz um total diferença no final do projeto. Total, total. Bom, vamos na parte interna? Vamos brincar. Vai lá do outro lado lá? Vai lá do outro lado. Vai lá do outro lado que eu vou mostrar. A interna desse carro é de um extremo bom gosto, cara, que eu acho que pra quem quer fazer um German look, posso falar que você tá numa categorização German look, certo ou não? Eu ia falar, tá mais pra um outlawzinho. Outlawzinho, né? A interna parece um outlaw, né? Mas o carro, a ideia é uma pegada racing mesmo. Sim, sim. Focada mais racing. Olha isso aqui, mano. Olha a interna. O banco, esse banco é um semi-concha ou é um concha? Eu acho que é um semi-concha, Marcão, porque o concha ia ser mais alto, né? Mais alto, exatamente. Aí, ó, esse aqui parece muito aqueles da Porsche 356, tal, aquele rebate, assim, a gente vai falar um pouco mais, mas olha o capricho nos detalhes do carro do Rafa, cara. Pedaleiras. Bom, enfim, eu não vou ficar falando, mas eu quero que você fala qual que foi a ideia da interna, por onde você começou? Cara, a ideia, eu comecei pela alavanca. Eu bati o olho nessa alavanca da Hunter e aí apaixonei nela. Até porque também a gente sabe que as originais é uma beleza, né, Rafa? É ruim demais. Sim, gostosinha. Agora tem o modelo novo deles, que eu tenho no meu outro, que também é uma delícia, aquele mais clássico. É, exatamente. Se eu tivesse visto ele antes, eu teria colocado, mas eu coloquei essa daqui. Mas o visual racing combinou mais com essa, né? Eu achei que ficou mais legal. Eu comecei pela alavanca e depois eu coloquei as pedaleirinhas da Amp. Legal, ali, ó. E ali tem o pedalzinho roller da Hunter também. Pedalzinho roller, que ali é meio que padrão, né? Os caras acabam colocando. O que você pode falar do pedal roller? É legal pra dirigibilidade? Cara, é legal, mas eu não tô gostando. Não tô curtindo por quê? Tá canso o pé. Canso o pé, né? Eu acho que canso o pé. É mais viagem longa. Eu já usei. Você fica com o calcanhar muito apoiado e no final da viagem dói muito, né? Na hora que você sai do carro, o calcanhar ali, o tornozelo tá inchadão. Exatamente. E aí, eu tô pensando até em trocar. Na gringa, os caras fazem um esqueminha que vem uma chapa por cima. Parece um pedal original com roller atrás. Esse é legal pra caramba. Esse é legal pra caramba, só que aqui você não acha. Acho que a galera da MoonWise ou da AC faz lá. Eu acho lindo, velho. Visual cabeçudo. O problema é achar aqui no Brasil, né? Exatamente. Aí, bom, aí eu comprei pedaleiras ali, reloginhos. Aqui eu tenho os manômetros. Inclusive, na verdade, os manômetros não são simplesmente só estéticos. Justamente o que o Rafa precisa pra controlar ali a usina de força que tá lá atrás, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Vamos deixar por último, porque eu acho que é a cereja do bolo. Então, tem um voltímetro, né, o Rafa? Um voltímetro, a temperatura do óleo e o RPM. Isso. Isso aí é o essencial. O clássico. Pra motorzão é isso. E os bancos aqui, cara. Ainda a galera xinga um pouquinho que eu deixo o RPM aqui no meio, mas funciona. Funciona. É o que importa. E por que você chegou nesses bancos aqui, cara? Que eu acho que é lindo. E de quem é esses bancos aqui? Esses bancos aqui são da San Marino. Acabei de comprar lá com o Léo, indico. Vai pro rendimento. Caramba, olha o acabamento dessa parada. E eu já tinha uns bancos, eu usava uns banquinhos de Gol antigamente. Tá. E tava muito desconfortável pra viajar. Eu viajo direto do interior pra cá. E aí eu queria um banquinho que me segurasse mais. Eu bati o olho nesse banco e eu apaixonei. Porque ele lembra um pouquinho da Porsche, que nem você falou. Exatamente. A Singer mesmo usa um modelo bem parecido. Exatamente. Aí você também viu o Instagram da Singer lá, bichinho pica. É, mano. Quem entra no Instagram da Singer tá ferrado. Já sai com 400 ideias, né? Nossa, aí você vai vendo, né? Putz. E aí foi essa ideia do banco. Eu mandei fazer com as costurinhas vermelhas, que eu já tinha o cinto vermelho. É, o cinto do Rafa aqui também. Tão todo no modelo Racing vermelho pra dar um pouco mais de performance. Cara. Dá uns 20 cavalos a mais aqui. Dá uns 20 cavalos a mais, né? Mas assim, quando eu falo de performance é porque todo carro Racing tem cinto colorido. Sim. Porque eu acho que é isso que remete um pouco de... E evita a multa também, viu? Eu vou falar a verdade. Pra você saber de longe que você tá com cinto. A verdade. Mas tem um cintinho vermelho combinando aqui com a costura do banco. Cara, conforto. O que você pode falar de conforto rápido pra gente? Porque ele aparentemente, tá? Não tô falando que é uma questão desse, mas aparentemente eles parecem ser um banco desconfortável. Parece. Você como usuário, o que você pode falar pra gente? Eu tô adorando. Por quê? Uma, ele te segura mais no banco. Você fica... Aqui a sua coxa fica presa. Legal. Então você fica travado no banco. E pra conforto de viagem, cara, eu acho que a inclinação dele é perfeita. Não dói costas, não dói nada. Tá. E eu adorei. Porque parece que ele te abraça, assim. É. Você fica confortável. Você viaja tranquilo. Muito legal. As perninhas ficam mais retas. Então, pra mim, foi perfeito. Eu achei que foi a... Casou, assim. É. E não, e fora que o visual do banco é bem agressivo. E, cara, eu acho que no contexto geral... Foi a última coisa que você fez aqui? Foi. Eu acabei de colocar esses bancos. Caramba. Semana passada. Semana passada. E eu acho que literalmente fechou o projeto. E quem olha, ó... Eu vou distanciar um pouquinho. Você vê que casa não ficou muito over. Ele não ficou faltando. Ficou perfeito. Volante, Rafa. O que você... Eu tô usando um rosete aí. Tá. É um clássicozão que eu coloquei. Pedir pro Rafa lá da Mr. Hammer fazer o... É, ó. O Rafa da Mr. Hammer, pra quem não conhece, já passou no nosso canal. Muitas vezes produzindo peças pra gente. O cara tem um capricho. Fala a verdade, cara. Dá detalhe. O Rafa é diferenciado. O Rafa é diferenciado. Ele faz qualquer coisa que você precisar. Botão, enfim. E tudo bilhete. E olha esse botão de buzina Wolfsburg, né? Sim. Olha isso. Que coisa linda. Parece uma joia, velho. É. É bem feito. Celo. É a forma que ele entrega. Ele te entrega na caixinha de madeira. É. Não, na verdade é assim. Eu até... Tem mais alguma coisa pra falar da internet? Eu ia falar só do velocímetro aqui. Ah, verdade. Que eu acho que é bacana. Também compôs. Tem um velocímetro aqui do Super Beetle, do alemão, que a gente fala que... Inclusive, qual que é a diferença disso aqui que eu coloquei no ocre lá? Ele tem aqui o... A chapinha cega, porque aqui originalmente ele tem o nosso marcador de combustível nacional. E o legal diferencial desse manômetro e velocímetro é que o marcador é internamente lá. É dentro. E olha como fica limpo. Fica bem legal, né? Já foi ideia. Esse aqui ele era... Ele tinha o... Jacarandá. Jacarandá. Ah, verdade. 7172. Ele tinha Jacarandá 1500, né? Tirou por quê? Eu tirei porque tava todo detonado. Não quis colocar de volta. Ah, eu achei. Achei muitas peças porcarias no mercado. Eu comprei acho que umas 4, 5 e nenhuma encaixou de legal. Eu falei, velho, pinta da cor do carro e vai ser legal. Muito bom. Cara, a interna do carro é maravilhosa. Num capricho. Bom, o carro no contexto geral é muito bem caprichado, né, velho? Você acertou na veia. Agora, aqui, velho, aqui a gente vai falar um pouquinho mais. O logozinho já entrega. É, ó. O logozinho já entrega o que tem por baixo. Inclusive, esse logo também foi o Rafa da Mr. Hammer que fez pro outro Rafa, né? O Chará. O Chará. E ficou lindo. Colocado no mesmo posição do original, que inclusive aqui vai o 1500 original. Guardadinho na casa. Cara, agora fala pra gente, mano. Por favor. Bora. Se encoste aqui, ó. Fala um pouquinho pra gente sobre a customização desse motor e por que que você chegou nessa configuração de 1200. Lembrando que no começo do vídeo você falou que seu pai já tinha feito o motor 1500, que era o original do carro e tal. Por que que você quis fazer essas mudanças bem... Porque, porra, você saiu do 1500 com a 2200, né? Você quase dobrou, né, tio? Cara, eu ia, na real, eu ia colocar o 1700 e aí casou de na época que eu entrei em contato com o Gordinho. Foi o Gordinho que fez, da F-Max. Casou do Rafa que tava lá com ele vendendo o... Motor deles. O motor deles. Tá. Ele tinha esse 2200, tava faltando uma coisinha ou outra, comando, balanceiro, uma coisinha ou outra. Aí deu um negócio no meio do Rafa, outro Rafa. É, mais um, né? Mais um Rafa. E aí deu um negócio, ele pegou minhas peças no rolo, eu acabei pegando o motor dele e aí juntou os loucos, né? Juntou a vontade com a... E aí pronto. Juntou a sede com a água e lascou. O céu é o limite. Caramba, velho. E aí virou isso aqui, essa coisinha bonita. Cara, o carro, o motor foi feito num capricho. Aqui, ó, também é um segredo que a gente vai falar daqui a pouquinho. Capelinha do 1200 deslocada, pintadinha na cor do carro. O carro tem roda fônica, que eu acho que o legal desse trabalho que tá sendo feito da roda fônica, que agora é escondendo o sensor. Então, quem olha só consegue identificar a roda fônica porque tem aqui os dentes, né? De roda fônica, o disco de roda fônica. Se não, o cara nem se liga que é injetada. Cara, fala pra mim sobre a configuração desse motor, Rafa. O que que tem? Ele é um 2200, mas o que que você tá dando de pistão? Qual que é a configuração do motor interno? Pistão 94, VIA 78.4, balanceiro 1.4. Legal, cara. Comando é o FK43, é um comandinho baixo. Aham. Taxa, não tem quase nada de taxa, porque eu tenho os planos de levar ele embora. Para os Estados Unidos? O que que tem de taxa aí? 8,5. É, então é gasolina. Ele teria que, teoricamente, andar na gasolina. Teoricamente, mas anda no álcool. Andando no álcool. Tá andando no álcool. Aí o Gordinho acabou fazendo uma configuração lá de injeção e tal, pra você andar um pouco. Andando no álcool. Mas a sua ideia é levar pra fora e ele tem que ser destachadão porque lá a gasolina tem mais octana, né? Isso. Aí, chega lá, é só mandar o logger pro Gordinho, o Gordinho refaz o mapa, sobe na FT e pau. E tal. Cara, o carro foi muito feito de muito bom gosto. Você lembra o que que tem de cabeçote? Você tem o... Cara, cabeçote é tudão. Tudo que dá. É tudo que dá. É válvula 44 por 36 de inox. É... Os dutos abertos até falar chega. Caramba. É... É bem tudão. Aí, tanto que os throttle body que eu tô usando aqui são 4,48, né? É, pra aguentar tudo que tem aí pra... Já tem que ter ar, né, velho? Então, é... É... 4... São... 4,48, mas na verdade é o seguinte, uau. Qual que é o segredo? Quem tá olhando aí, tá imaginando. Não, mas isso não é um throttle body. É uma Weber. Fala um pouquinho sobre essa transformação também. É uma Weber. Eu acho que é o que a galera tá fazendo muito. E eu acho que, assim, é legal pra caramba. Ficou no visual totalmente old school, né? Porque, ah, tem pessoas que querem ter a Weber. E por mais que os corpos de borboleta moderno hoje dê essa impressão, mas mesmo assim ainda não é igual o que a gente tá vendo aqui, né? Falta o detalhezinho ali, né? Exatamente. Quem é detalhista? Eu sou muito detalhista, acho que vocês podem ter uma noção. Aí, a hora que você bate o olho aqui, você fala, caralho, é um carburadorzinho. É um carburador, é. E a ideia foi essa mesmo, de deixar parecendo que é um carburador e, na verdade, é injetado. E surgiu por quê? Pandemia, o Trotobody tá demorando de 4 a 5 meses pra ser entregue. Eu queria o projeto rápido. Tá. Ansiosos, né? Todo mundo, né? Quem não é? Aí, o Gordinho comentou, Rafa, se a gente montar em cima das Weber? Eu falei, dá? Dá. Aí, comecei a caçar, caçar, caçar. Não achava aqui no Brasil num preço legal. Importei da China. Mandei vir pra cá. Duas Weber zero. Duas Weber zero. A Gordinho trabalhou. Cromamos elas. Lá na CCL, né? Cromamos na galera da CCL lá também. Todos os cromos foram feitos por eles. Cara, e esse trampo aqui é um trampo muito bem feito que o Gordinho faz lá. Então, ele pegou o corpo de um carburador 48 Weber, né? Uma Weber 48. Provavelmente deve ter mexido totalmente na parte interna dele. De tanto que você olhar aqui, ó. Aqui você não vai conseguir ver. Mas ali, ó. Tá muito mais nítido. Os bicos estão na parte aqui do coletor. Com certeza ele faz umas soldas e coloca o bico bem na cabeça do cabeçote aqui embaixo. E aí, aqui em cima, simplesmente é só pra realmente ter aí as Ventures e todos os esquemas como se fosse uma Totobody normal. Mas internamente eu acho que não tá mais funcionando como um carburador. Cara, fica num visual animal. E aí, muitas pessoas que não querem perder essa estética do carburador, eu acho que hoje é a melhor solução. Uma baita alternativa. Fica bonito, vocês podem ver. Não é porque eu sou dono do carro, né? Mas fica bonito. Fica lindo. E funcional também. Posso te fazer uma pergunta? Fica à vontade se quiser responder ou não. A gente sabe quanto custa uma Totobody hoje. Só pra gente ter uma noção e pra dar uma ideia pra quem tá assistindo. Que às vezes o cara fala, mas será que fazer esse trampo num carburador custa mais barato ou mais caro que uma Totobody? Só pros caras... Quanto que custam essas Weber hoje pra você fazer? Cara, eu paguei, acho que, se não me engano, R$1.100, mais ou menos. No par? No par. Caramba, velho. R$1.100. R$1.100. Hoje, se você for comprar uma Totobody hoje, um par de Totobody, de R$3 a R$4. Tem mais acerto, mais o trabalho. Então, cara, às vezes... O que você pode me dizer em relação à performance e a relação ao desempenho de carro, a andar? Não me arrependo em nada, Marcão. Ficou bom? 100%. 100%. Faria de novo. Se fosse fazer outro motor desse, faria igualzinho. Não faria nada diferente. Então, assim, podemos dizer que o custo-benefício compensa o cara pegar, comprar uma Weber, e transformar ela como se fosse corpo de borboleta. E a galera fala, ah, mas é da China, demora muito tempo, 3, 4 meses. Mas, cara, não. Demora 15 dias para chegar e sem taxa. O Brasil não está taxando. Exatamente. Eu sou meio nerdão, então o Brasil não está taxando coisa que vem da China. Então, podem comprar que não tem taxa. Que vai dar certo. Vai dar certo. Cara, olha o capricho que foi feito nesse motor. Muito limpo, né? Ficou bem clean mesmo. Acho que a única coisa que você está conseguindo ver bem de cara são os corpos de borboleta, que é o que o Rafa falou, que são as Weber, mas de reto você vê que a fiação não tem nada, não tem distribuidor. Inclusive, tem um trabalho feito aqui, que inclusive o Fernando da F Max foi o primeiro bloco que foi feito lá, foi o do Claudião Aquiles do Fusca 72. Qual que é o esquema? A gente lá tinha, aqui todo mundo sabe que tem um buraco do distribuidor. Lá no Aquiles foi feito um trabalho na retífica para tampar esse buraco aqui e ficar liso. Tanto que vai ter muito negro que fala assim, caramba, mano, está faltando alguma coisa ali e realmente está. Que é a entrada do distribuidor, eu não sei se... Não, acho que é só a entrada... Ah, não. A bomba de combustível. Entrada do distribuidor e bomba de combustível aqui. Então, foi literalmente alisado e aí foi passado para outros... Obviamente, todo mundo sabe que tem rodafônica, o sensor está aqui embaixo, enfim. Então, ficou literalmente clean. Você não vê cabo de vela passando por aqui, passa tudo por trás, que é todo o capricho que o Gordinho faz lá. Cara, de verdade. Não tem o que falar, né? Não tem o que falar, mano. Não tem, não tem. É só pôr para moer. Quantos cavalos veio? Que eu sei que já passou no Dino. 145. 145 cavalos. Quantos quilos de torque? 20. Malandro. É gostoso. É gostoso. É gostoso. É gostosinho. É gostosinho. Está bem humilde, né? É gostosinho. O carro é legal demais, cara. Demais. Quanto tempo que você ficou para desenvolver o projeto inteiro até terminar? Porque eu sei que você terminou recentemente, né, Rafa? Tá, eu comecei em outubro de 2020. Vamos falar que eu acabei agora para pegar e andar mesmo com ele, que eu não vou mais parar em oficina nenhuma. Se Deus quiser. Agora em janeiro. É. Dois anos e pouco? Um ano e meio, vai. Um ano e meio? É. Cara, olha o carro do cara, mano. Olha que capricho. Interna, como vocês viram, não tem nem o que falar, né, mano? A interna compôs todo o projeto, como o Rafa pode falar, que ele falou que é out lá, ou race, enfim. Ficou harmonioso. As Fuchs 16 caíram muito bem no projeto e ficou bem legal. O olho de boi, como a gente já falou no começo do vídeo, é uma interna que todo mundo curte pra caramba. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. E aí, para finalizar, o motorzão 2.200, cabeçudo, que foi feito pela galera da F-Max, que ficou animal. Bom, você falou que pensa em fazer alguma coisinha. Qual que é a sua pretenda? Tem mais algum upgrade para fazer no carro? Tem. Eu quero, a única coisa que eu quero mexer, que eu não vi nenhum Fusca aqui ainda no Brasil, é colocar freios da Willwood nas quatro rodas. Legal. Para segurar um pouquinho esse motor aí, eu quero fazer isso. É o que precisa, né? É o que está precisando. Porque, na verdade... Tem freio a disco na dianteira, mas você vê ali que... Falta alguma coisa. Que falta, falta, falta. Poderia ser um pouquinho melhor. É, o freio a disco de Fusca não para, não tem jeito. É. É isso. Então o Rafa quer fazer só mais um upgrade de freio para parar toda essa potência de 145 cavalos, que é muito legal no 2200, no Aspiradão. E no contexto geral, o carro ficou bem legal. Bom, Rafa, cara. Marcão. De verdade. Valeu. Eu queria, sim. Agradecer mais a oportunidade de estar com você aqui. Era um carro que eu queria muito gravar. Bacana. Não só pela estética do carro, mas eu acho que pela história também. Eu acho que valeria a pena os caras entenderem, que eu acho que, no final das contas, o carro é sempre o coadjuvante de tudo isso e as histórias que são mais inspiradoras. E no seu caso aqui, eu acho que são os dois, né? O carro é bacana para caramba e a história também. Quer deixar um recado para a galera aí ou não? Cara, acho que não. Acho que é isso. Se você tem um sonho, vai atrás e é isso aí. É meio clichê isso, né? É, mas é verdade. Mas é verdade. Porque era meu sonho ter um carro assim. Tipo, quando eu comecei a fazer ele, eu falei, ah, velho, eu quero fazer assim. Enquanto eu não conseguir fazer assim, eu não parei. Eu não parou. E o seu tinha mais um agravante, era da sua avó. Era da minha avó, é. Então você tinha obrigação de deixar ele funcionar. É muito legal. Quando eu fui levar para ela ver, agora que ficou pronto, ela chorou e tal. Então, tipo, tem uma história bem bacana por trás, assim, que a minha avó é viva ainda. Então é bem legal essa parte. Muito bom. Cara, a história do Rafa é bem legal. O carro é animal. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui. Eu acho que o carro, a performance para mim é um negócio muito legal. Eu gosto muito da performance. E o carro do Rafa entrega tudo isso que a gente gosta, certo? Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Para você que é inscrito, curta e compartilha. E para você que não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha. Porque você vai poder ajudar eu, Marco Botelho, a trazer muitos caras legais como o Rafa. Valeu, galera. E o seu FUCA 71, 2 e 200, cabeçudo, com 20 kg de torque e 145 cv no motor ou nas rodas. Aí você vai dar um pulo lá no Instagram do Gordinho, que eles fizeram um vídeo bem legal e vai te entregar tudo isso lá, certo? Bacana. Tamo junto, valeu, já. Valeu, galera. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí 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 E aí